Chegou cheirosa com o vestido florido Outra conversa, se ela quer, eu quero também Pede calma, mas eu tô com pressa, vou a mais de cem Deixa fluir, por favor, não me pensa pra tirar a mão Não tem jeito, eu já tô na tara dessa tentação Se provar meu fogo, vai querer de novo Se quiser de novo, eu faço gostoso E se provar meu fogo, vai querer de novo Se quiser de novo, eu faço gostoso Ela que ela quer, ela que ela quer Fogo, ela que ela quer, de novo ela que ela quer Eu faço gostoso, ela que ela quer Fogo, ela que ela quer, de novo ela que ela quer Eu faço gostoso Chegou cheirosa com um vestido florido Tá pronta pra jogo Se ela quiser eu faço meu investimento Vejo o que vai dar Se cai no papo, perde a linha, perde a alça E me deixa louco Desse jeito eu tô pronto pra rolo A ti sou e vai ter que aguentar Hoje em dia é pouca conversa Se ela quer eu quero também É de calma mas eu tô com pressa Vou a mais de cem Deixa fluir por favor Não me peça pra tirar a mão Não tem jeito hoje eu tô na tara dessa tentação Se provar meu fogo vai querer de novo Se quiser de novo eu faço gostoso E se provar meu fogo vai querer de novo Se quiser de novo eu faço gostoso Ela quer, ela quer, ela quer, ela quer, ela quer fogo Ela quer, ela quer, ela quer de novo Ela quer, ela quer, eu faço gostoso Faço gostoso